Estamos em Taubaterna, aí no design, como você pode conferir uma loja ampla e moderna para você decorar a sua casa, com móveis convencionais, planejados, e aqui você tem sala de jantar, sofás de diversos modelos e estilos, papel de parede nacional, importado e melhor de tudo, o atendimento aqui faz toda a diferença, não é Leandro? Exatamente, o nosso atendimento é personalizado, nós temos pontualidade nas entregas, nós funcionamos de segunda a sexta, das 9h às 19h e no sábado, das 9h às 15h. Qualidade e sofisticação você tem aqui na Inno Design. Fala para a gente, Leandro, o telefone e o endereço aqui da loja. 3622-2237, Rua Bahia 454. É isso aí, isso é a Inno Design. Elegante até no nome. Venham conferir.